VOLXVOLXVGEN O Upmove com bônus de até R$ 4.000,00, Pablo. Isso mesmo, Fábio. Up TSI 105 cv, o carro mais potente e econômico do mercado. Vale a pena você vir para a VoxVolxVGEN. Para esta semana, tem o Fox Connect, o mais completo da categoria, a partir de R$ 49.990,00 e nesta semana mais taxa zero, Pablo. Isso mesmo, Fábio. Fox 1.6, completasso, com roda, sensor de estacionamento, farol de neblina, somente R$ 49.990,00. Não dá para perder a oportunidade, porque esta é a sua hora de levar o Volkswagen zero quilômetro para casa. Para esta semana, na VoxVolxVGEN 15 de novembro, tem o Space Fox com bônus de até R$ 10.000,00, Pablo. Fábio, última unidade de Space Highline e iMotion, a pronta entrega, com bônus de R$ 10.000,00. Isso não é toda marca que faz. Vem para cá. Para esta semana, na VoxVolxVGEN 15 de novembro, tem Virtus, o lançamento de 2018, Virtus Comfortline, a partir de R$ 73.940,00. Carro TSI, 128 cavalos, controle, tração e estabilidade, a pronta entrega, carro eleito, carro do ano. Temos todas as configurações e todas as cores, inclusive com painel digital que todo mundo busca. E nesta semana, na VoxVolxVGEN 15 de novembro, tem a pronta entrega também, a Nova Maroc V6. O carro mais potente que se comporta como carro de passeio, a Nova Maroc V6, 225 CV, a pronta entrega. É só escolher a cor. Esta é a semana, esta é a sua vez, esta é a sua hora de levar o Volkswagen, zero quilômetro para casa. E as ofertas estão aqui, na VoxVolxVGEN 15 de novembro. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri